Salve, salve rapaziada, tranquilidade total, por aqui sempre tranquilidade total, desde hoje na área com mais um vídeo, venho te pedir aí cara, para nos ajudar a chegar aos 200 inscritos, nossa meta aí, quero já no próximo vídeo ter 200 inscritos no nosso canal, então se inscreve aí no canal, ativa as notificações aí no sininho, deixe seu feedback, não tem um como cara, não te fazer o convite para participar da nossa família, que é o nosso canal do Telegram e o nosso grupo de WhatsApp, Network, que é muito importante, já falei isso várias vezes, então se você quer trocar informação para você evoluir mais rápido, cara, se inscreve aqui no canal, entra no nosso canal do Telegram e entra no nosso grupo de WhatsApp, sem delongas, vamos para o vídeo, unboxing aí de um produto que eu estava super esperando aqui, mostrar para vocês, então vamos para o vídeo. Rapaziada, acabou de chegar para mim aqui o Comep 8 Plus, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, vem declaradinho bonitinho, ó, Comep 8 Plus, não sei quais são as cores, vou mostrar o códigozinho para vocês aqui, chegou bem rapidinho, comprei 10 unidades, porém só chegaram duas, as outras não foram nem postadas, e estou com uma expectativa muito boa para esse produtinho aqui, a Come geralmente vem com bons produtos, não são o que eu acho mais comerciais, tá, mas tendo em vista o hype do Comep 8, e a qualidade dele de construção, enfim, até de sensor pelo preço, então foi uma pedida que eu trouxe aí 10 para estar testando, sem mais delongas, vamos abrir o pacote, ó, 2 Comep 8 Plus, cara, foi declarado bem abaixo, ó, deu menos de 7 dólares os dois, está abrindo aqui o pacote, foi comprado no AliExpress, padrão ali, gente, padrão ali, geralmente está sempre bem embaladinho, eu vi muita gente falando da caixa, que não curtiu, eu vou ser bem sincero, galera, eu curto essa caixa, por mais que eu saiba que ela seja, que ela é uma caixa frágil, ó, você vai apresentar uma caixa amassada para o seu cliente, mas como o nome da minha loja fica bem explícito, que é uma loja de importação, fica fácil de argumentar isso com o cliente, falar, o produto vem fora do Brasil, você sabe como é o nosso correio, então, tem muito o que fazer. Demorei a comprar esse produto, não comprei no lançamento, é, não paguei o preço mais barato dele, tá, se eu não me engano saiu a 126 cada peça, vou deixar aqui o valor junto já com o código de rastreio, esse aqui eu creio que seja o rosa, essa etiqueta dourada aqui, tirando o plástico aqui, abri logo o outro, veio um rosa e um preto, são as cores que eu geralmente gosto muito de vender, mas eu trouxe todas as cores, só aguardar as oito unidades chegarem. Abri aqui o bichão, abri tudo aqui, ó, ou louca, hein, ou louca, hein, pô, ó, o manualzinho, cara, inglês, facilita muito, galera, assim, ó, galera, vou tentar mostrar pra vocês os detalhes aqui, ó, mas, cara, a qualidade de construção do aparelho, bem decente, pelo preço, então, nossa, gente, muito decente, estou aqui, literalmente emocionado, quando eu trago esses produtos assim, quando é bonito, cara, eu não sei explicar, mas dá uma sensação muito boa, eu fico muito motivado pra passar isso pro meu cliente, cara, saber que eu vou estar entregando um produto de qualidade, nossa, gente, essa tela, cara, é uma pena que vocês não vão conseguir ver a qualidade, é, da forma que eu estou vendo aqui, mas é uma tela monstra, é uma tela monstruosa, a qualidade é, nossa, gente, isso é louco, a tela é muito bonita, muito, muito, muito bonita mesmo, vou deixar o link de compra, comprei na loja oficial da Come, ainda não sei mexer nesse aparelho, mas parece que não é muito diferente do P8, não, não, galera, menosão coméia, aparelho muito fluido, tá, muito rápido, deixar o rosa aqui, aparentemente, cara, tudo ok, funcionando, já está ligado, vou mostrar para vocês aqui como é o carregador, é um conector, né, eu prefiro um de indução, mas esse também com premissão, está abrindo aqui o preto, galera, eu criei coragem aqui, de estar mostrando esse trampo que eu estou fazendo aqui, de criar um grupo, criar um canal, para motivar vocês que estão querendo abrir um negócio, eu acho que importação é um dos negócios mais lucrativos, com uma barreira de entrada fácil, você consegue começar com pouco investimento, foi para motivar vocês, viu, então, vou deixar o link de compra aqui para vocês, eu só mostro aqui, eu não compro produto para fazer vídeo, eu compro produto para vender, o vídeo é uma consequência, e é isso, pode comprar da China, que é sucesso, gente, o preto é muito bonito, o preto é muito bonito mesmo, muito bonito, cara, o primeiro sentimento que eu tenho, já gravando esse vídeo, é que eu deveria ter comprado mais, deveria ter comprado pelo menos 20 unidades dele aqui, mas pode ter certeza que eu vou estar comprando mais, muito, muito bonito, eu acho que vai dar para fazer um marketing muito interessante, sobre esse produto, muito mesmo, gostei assim, absurdamente, estou literalmente emocionado, gostei muito do produto, então pessoal, vídeo curto hoje, está só para mostrar aqui o lançamento, vou ver se eu consigo fazer umas primeiras impressões aqui, desse produto, tentar fazer algo assim, mais elaborado, testar os sensores dele, mas o que eu posso dizer é que a qualidade de construção é top, não vou falar perfeito, mas é quase perfeito, a tela é monstra, é uma tela fenômeno, muito bonita mesmo, se eu entregar essa loja na mão do seu cliente, cara, o cliente não tem como não gostar, então pode comprar que é sucesso, vejam os detalhes, olha aqui, pulseira, muito, 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 muito bonito, então gente, pode comprar sem medo, que você não vai ter dor de cabeça com esse produto, como de costume, link vai ter na descrição, cara, deixa seu like, nos ajude a chegar a 200 inscritos, para a gente estar impactando mais pessoas, entra no nosso grupo de WhatsApp, nosso canal do Telegram, vou deixar o meu Instagram aqui, se você quiser trocar uma ideia comigo, galera, hoje é só, Comep 8 Plus, lançamento, muito feliz com esse produto, comprei 10 unidades, chegaram duas, e vocês vão, assim, eu falo para vocês com certeza, vocês vão ver mais um box desse produto aqui, porque eu vou comprar mais, forte abraço, tamo junto, é só o começo. e aí, e aí, e aí, Obrigado.